Tudo bem com você? Me chamo Ricardo Serpa, sou técnico em eletrotécnica e recentemente alguém me perguntou o que era esse componente aqui nesse painel de automação da eletropneumática. E eu vou explicar para vocês. Assista o vídeo até o final, fique comigo! Antes de iniciar esse assunto, eu quero pedir para você assistir esse vídeo até o final, porque no final vai ter um videozinho muito bacana de uma máquina que a gente projetou dentro do nosso curso de eletropneumática aqui da escola. Agora vamos falar sobre esse componente e não esqueça, assista esse vídeo até o final para você ver o videozinho que eu mencionei. Vamos ali então. Isto aqui é uma unidade de conservação de ar comprimido. Isso mesmo, que nome bonito, né? Vamos então facilitar o nome, é o lubrifio. O que é isso aqui? Isso aqui é um conjunto, tá? Onde você tem um sistema de proteção, de controle e de lubrificação de todo o sistema pneumático. Isso aqui é muito utilizado em indústrias onde você precisa manter o seu sistema lubrificado. No final do vídeo aqui, você vai ver um videozinho que eu falei para vocês, e todo aquele sistema vai trabalhar com lubrificação, para que os componentes não estraguem, tá? É igual carro, moto, máquina de costura, que tem óleo para que as peças metálicas não tenham atrito e não desgastem. Então é utilizado o óleo. Então, nós temos aqui essa entrada de ar, tá? Isso aqui vem do compressor, ele chega aqui, nós temos então esse regulador, tá? Onde sentido horário, você libera o fluxo do ar e sentido anti-horário, você fecha. Quando você chegar no final e fechar, você aperta para baixo, olha ali, ó. Ele trava, né? Nós temos aqui o manômetro, onde você consegue verificar a pressão do ar através de duas informações. Essa azul é através de PSI e a vermelha através de BAR, tá? Em outro vídeo eu vou falar sobre a diferença dos dois. Aqui embaixo nós temos o sistema de filtragem, tá? Então eu vou retirar ele aqui, ele é rosqueado. Você vai perceber que aqui embaixo ele tem um filtro, ou seja, o ar comprimido entra, passa pelo sistema de filtragem para deter as impurezas. E aqui também você tem toda a umidade do ar retida, tá? Então o ar deve entrar seco no sistema. Se você não sabe, o nosso ar tem umidade, mas aqui o ar entra seco. Então automaticamente quando ele enche aqui de líquido, né? Que nada mais é do que a água acumulada através da umidade, você tem o sistema drenado. Então a água sai por esse dreninho aqui, tá? Existe o semi-automático e o automático também, tá? Então ele é um sistema em que o ar comprimido vai entrar, vai passar por aqui, vai ficar as impurezas, pó, sujeira. A umidade vai ser retida, você percebe que vai enchendo, né? E ele vai expurgando, vai tirando essa água, essa umidade. E o ar vai vindo para cá. Já aqui você tem o quê? Você tem o sistema de lubrificação, tá? O que acontece? O ar passa por aqui e através desse regulador, você vai liberando ou diminuindo a quantidade de gotas de óleo lubrificante que vai cair sobre esse ar. Então aqui embaixo, vou até soltar isso aqui, ó. Isso aqui é um óleo próprio, tá? Para sistema pneumático. Você vai verificar que ele tem uma mangueirinha aqui, ó, né? E o que acontece? Ele vai puxando o óleo nessa mangueirinha e ele vai injetando gotas conforme você vai ajustar nesse ar comprimido, tá? Então digamos, ah, eu vou ajustar aqui para cair uma gota a cada segundo. Então você vai ajustando e você consegue ver essas gotas caindo aqui. E obviamente, esse ar passa com pressão, a gota cai nele e o ar segue o fluxo. Nesse caso em questão, o ar vai passar por aqui, vai chegar nesse atuador, tá? Esse aqui é um atuador mecânico, você vai ter que apertar com o pé para ele liberar. E esse ar vem por aqui e chega até esse cilindro, tá? E agora é o seguinte, esse movimento de vai e vem aqui internamente, esse movimento de aperta, larga, aperta, larga, larga ou até outros componentes que a gente tem aqui, isso vai gerar atrito. O óleo é necessário para quê? Para reduzir esse atrito e lubrificar esse sistema. Detalhe é que isso aqui é usado em sistemas que devem ser lubrificados. Existem sistemas que não são lubrificados e outros que não podem e pode ser nenhuma ser. Que é o caso do sistema de ar comprimido em hospitais, consultórios odontológicos, clínicas e outros ambientes. Em que eles usam um compressor especial próprio para a área da saúde, área odontológica, um compressor próprio para isso e um sistema de infiltragem próprio, onde você não tem óleo, tá? Por favor, não vai fazer a instalação do sistema pneumático num consultório odontológico e querer colocar o lubrifio, senão ele vai estar obturando o dente e a pessoa vai estar recebendo óleo junto ali, né? Então não. É um sistema a seco, o ar não é lubrificado, tá? Isso aqui é usado em sistemas industriais, oficina de carro, posto de gasolina, enfim, onde necessite ser lubrificado, tá? Se você quer aprender mais sobre ar comprimido, sobre outras informações importantes sobre essa profissão tão maravilhosa e tão rentável, te convido a conhecer o nosso curso de eletropneumática, tá? Um curso totalmente online, inclusive agora você vai ver um vídeo que é uma máquina que a gente monta no nosso curso de eletropneumática e mostra para os alunos como foi feita a montagem, o sistema elétrico e o sistema pneumático, tudo online com certificado válido em todo o país, tá? Eu vou deixar o videozinho e no final dele vai ter o WhatsApp para vocês tirarem as informações do curso. Também estou deixando na descrição agora, bora assistir o vídeo, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Então, gente, já está montado, a gente já fez o teste, está inclusive meio sujo ali, mas a gente vai ver o negócio funcionar. Então, olha só, a gente apertou o botão, o sistema deve fazer aquilo que a gente quer que ele faça. Então, vamos apertar o botão. Agora vamos colocar uma madeira para isso, tá? Colocamos uma madeira. Observe que enquanto eu estou com a mão colocando a madeira, o sensor está ali acendendo, né? Olha ali, olha ali, ele não deixa de forma nenhuma você atuar. Olha ali, olha. Está vendo? Eu vou ligar. Botou o sensor, olha. Ele já desliga, está vendo? Vamos lá, então. Está furando a peça, né? Furou a peça, olha ali, olha. Aí você vem e insere uma nova peça. Digamos, essa que é uma nova peça. Você vem e insere ela. Então, é assim, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí, como se fosse um TCC, né? Foi bem legal, né? E se tiverem qualquer dúvida aí, deixe nos meios de comunicação do curso. Vai ser um prazer responder vocês. Um grande abraço, bons estudos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.